30% das crianças em Goiás estão acima do peso. Você tem em casa um filho, uma filha, que às vezes está um pouquinho acima do peso. Como é que essa obesidade pode atrapalhar o desenvolvimento infantil, hein? Vamos falar sobre isso, porque é preciso falar, Matheus, porque depois que cresce, fica mais difícil, né? Tem que cuidar quando é criança ainda, né? Exatamente, Manu. E isso passa muito pela educação dos pais também, né? Educação alimentar dentro de casa, já que os pais é que vão decidir aí, vão definir, pelo menos nesse início, a alimentação das crianças. Mas esses dados são do Ministério da Saúde, que faz esse alerta, né? 30% das crianças goianas com até 10 anos de idade estão com sobrepeso. E aí o prognóstico disso é ainda pior, porque se esse cenário continuar dessa forma, se não houver uma educação alimentar, daqui 10, daqui 11 anos, 50% das crianças com até 10 anos poderão ter sobrepeso. Então vamos falar do que a gente pode fazer para poder mudar esse cenário, para poder prever isso. Está aqui comigo o doutor Rafael Scarimborges, endocrinologista. Doutor, acho que o primeiro de tudo é o diagnóstico, né? É identificar como e quando que essa criança está obesa, está acima do peso. Como que a gente pode fazer isso? Como que a gente pode identificar para os pais que estão em casa também? Bom dia. Bom dia. Bom, o primeiro ponto é o diagnóstico de obesidade, ele é dado através de MC, que é um dado antropométrico, através de exame físico. Mas para os pais, para a gente observar, para a gente ligar o sinal de alarme, de quando a gente está vendo essa criança tendo um ganho de peso mais excessivo, é observar na balança se está tendo aumento, no aumento da circunferência abdominal, na perda de roupa, se aquela criança está perdendo roupas mais rápidas do que o previsto. E também fazer uma análise comparativa com os colegas da mesma faixa etária, ver se a criança está tendo um grau de obesidade, uma estatura um pouco mais aumentada do que os outros coleguinhas ali. E com isso vai acender o sinal de alerta e buscar a ajuda de um profissional de saúde. Agora fala-se muito, quando a gente fala em obesidade, pensa logo, ah, porque a criança está comendo demais. Mas, às vezes, nem sempre é dessa forma, né? Nem sempre é somente a alimentação que causa a obesidade. Perfeito. Quando a gente fala de obesidade, a gente vai englobar vários contextos, tá? A gente tem o contexto social, que aquela criança está inserida, fator genético, aí entra os fatores que a gente pode chamar de modificáveis, que é a alimentação, que normalmente tem uma grande parcela de culpa do que os pais fornecem para aquela criança, exemplo que aquele pai traz para aquela criança, sedentarismo e, hoje, ainda mais pós-pandemia, o aumento na exposição em tempo de tela. O que é isso? É tempo em celular, televisão e videogame, que deve ser, no máximo, estipulado em duas horas por dia, somando os três. Então, a gente, tendo uma abordagem multidisciplinar em volta de todos esses fatores, a gente consegue ter um maior sucesso nos fatores que causam obesidade e no tratamento da obesidade. O tratamento também, a partir de qualquer idade, né? Não tem uma idade específica, vai da observação dos pais. Perfeito. O tratamento da obesidade, tanto na faixa etária de criança como para adulto, ele deve ser iniciado o mais precoce possível. É óbvio que na criança a gente tem um arsenal terapêutico menor, então é um tratamento mais voltado para a mudança no estilo de vida. A base do tratamento é a atividade física, é a dieta. No adulto, a gente consegue ter uma associação de medicações e, em ambos os públicos, a gente vai trabalhar com uma equipe multidisciplinar, associando acompanhamento de nutricionista e psicólogo, se necessário, e acompanhamento com endocrinologista também. O senhor comentou sobre a questão da exposição de tela, inclusive, das crianças. Adultos também hoje estão muito expostos, né? Mas como prevenir essa obesidade? O que a gente pode fazer para quem é pai ou para a gente mesmo, nos nossos hábitos como adultos, para poder evitar a obesidade, evitar esse sobrepeso? Passa pela alimentação, pelos hábitos também de exercícios físicos, por exemplo? O que é possível fazer? A gente precisa criar disciplina, criar regra entre a gente mesmo e englobar toda a família dentro desse contexto. Quando a gente vai abordar um paciente com obesidade infantil, é bastante delicado, porque a gente vai ter que tratar, acompanhar em conjunto os pais, que também, normalmente, eles costumam ter uma obesidade associada. Então, quando a gente vai tentar limitar, botar proposta terapêutica, a gente precisa ter muita disciplina, trabalhar com metas, botar cardápio restrito, tempo de atividade física, limitar tempo de tela. Então, é um contexto todo. E, para ter sucesso no tratamento, precisa ter isso muito bem alinhado, muito bem englobado, senão não funciona. Ok, doutor. Obrigado pela sua participação. Doutor Rafael Scarim, médico endocrinologista. Quase que eu passei liso sem errar essa, hein? Manu, então é isso, né? A alimentação, tanto das crianças quanto dos adultos, dentro de casa, vai influenciar aí também os hábitos de exercícios físicos. Tudo isso pode influenciar na questão da obesidade das crianças. Tem que ficar muito atento a isso, já que é um problema que pode aí advir outros problemas dele, como diabetes, outros tipos de doença também. Manu, volto com você. Sim, muitas vezes a criança é magrinha, né? Mas, às vezes, tem um colesterol alto, tem uma tendência a diabetes, tem que tratar do mesmo jeito, tomar cuidado, né? A gente, na verdade, tem que dar exemplo, né, gente? Não adianta você pedir para a criança comer fruta se você compra chocolate, se você não come a fruta, se você não come a salada. Então, tem que sentar todo mundo à mesa, tem que ter aquele momento. dar o exemplo da alimentação saudável, praticar exercício, levar a sua criança para isso. E, claro, se ela tiver uma tendência para uma obesidade ou qualquer outro tipo de doença, você cuidar com mais atenção ainda. Obrigada, Matheus. Obrigada, doutor, pela participação aqui conosco. Obrigada, Matheus. �� bíblica. . . .